Um samba muito bom Um samba muito bom Que me contagiou, me ganhou Bexiga, amanheceu Vai vai já ensaiou, clariou Foi quando o farol fechou Na praça o samba me chamou Sim, o samba vem do Rio e da Bahia O samba também vem, São Paulo sempre tem Bexiga, o samba do lugar Só quem vem aqui virá igual a mim São Paulo é bom te amar E assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar Um samba muito bom Que me contagiou, me ganhou Bexiga, amanheceu Vai vai já ensaiou, clariou Um samba muito bom Que me contagiou, me ganhou Bexiga, amanheceu Vai vai já ensaiou, clariou Foi quando o farol fechou Na praça o samba me chamou Sim, o samba vem do Rio e da Bahia O samba também vem, São Paulo sempre tem Bexiga, amanheceu Vai vai já ensaiou, clariou São Paulo é bom te amar E assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar Só quem vem aqui virá igual a mim São Paulo é bom te amar E assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar Toda cidade vai cantar Finalmente vai voltar O tempo da paz os tempos atrás O tempo da consideração Poderá menos a missão E o coração valia muito mais E o coração valia muito mais E o coração valia muito mais